No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como ganhar bastante diamantes aqui no Dro League Soccer 2023. Então fica aí comigo até o final do vídeo que eu vou estar ensinando duas maneiras. O método tradicional e o método mais eficaz do que o método tradicional no qual pode estar potencializando o seu ganho de diamantes aqui no jogo. E lembrando galera, apesar de serem métodos que vai facilitar bastante a vocês ganharem muitos diamantes aqui no jogo, vai demorar um pouco de tempo, por volta aí de um ou até mesmo dois meses para vocês conseguirem bastante diamantes ali, pelo menos o suficiente para estar upando o seu time. Ganhar diamantes não é tão fácil quanto ganhar moedas aqui no jogo. Isso fica bem claro olhando ali a diferença dos meus diamantes para a diferença das minhas moedas. Eu tenho 170 mil moedas e tenho apenas 2.700 diamantes. Então não é uma coisa que você vai ganhar bastante aqui no jogo como as moedas. Para vocês não estarem desperdiçando diamantes à toa, eu não recomendo vocês a gastarem diamantes comprando agentes lendários. Eu só recomendo vocês utilizarem diamantes, seja no seu centro de treinamento, né? Ali em meu clube. Ou upando os seus jogadores. Apenas ali que compensa estar gastando o seu diamante. No agente lendário não compensa porque você pode estar conseguindo um jogador lendário pelo olheiro lendário gastando moedas. E moedas é muito mais fácil de se conseguir no jogo do que diamantes. Dito isso, vamos para a parte de como ganhar bastante diamantes aqui no jogo rapidamente. E vou começar ensinando pelo método tradicional. O método tradicional consiste em você ficar subindo e descendo de divisão. Você vai subir até a divisão que você não consegue ser campeão. E a partir daí você vai voltar às divisões anteriores. No entanto, você não vai ficar quitando até voltar para a divisão 20, né? Pelo amor de Deus. Quanto mais alto for as divisões, menos você vai precisar quitar para ser rebaixado, rapaziada. Então eu aconselho vocês a ficarem abaixo ali da divisão 10 para estar farmando bastante diamantes. Nesse método tradicional, vocês vão jogar dia sim e dia não. Por quê? Vocês vão ter que jogar um dia e no outro dia vocês vão ter que ser rebaixados. Vocês vão ter que ir se rebaixando lá as divisões. Então eu vou dar um mero exemplo aqui para vocês. Digamos que eu esteja na divisão 8 e queira subir aí até a divisão 5 em um dia. Então eu vou subir a divisão 8, vou subir a divisão 7 e vou subir a divisão 6 sendo campeões. É importante ser campeão para ganhar ali o limite máximo de diamantes da divisão. Com isso, eu vou totalizar ali 93 diamantes. Porque eu fui campeão da divisão 8 e ganhei 29 diamantes. Fui campeão da divisão 7 e ganhei 31 diamantes. E fui campeão da divisão 6 e ganhei 33 diamantes. Vou totalizar 93 diamantes neste dia. O outro dia vai ser para você ser rebaixado. E para você ser rebaixado sem estar tomando ban no modo online, Você precisa estar jogando até os 70 minutos do segundo tempo. Mas não precisa estar jogando em si. Você pode deixar parado desde que seu adversário não faça 10 gols antes dos 70 minutos. Então você tem que ficar atento com isso, né? Se seu adversário estiver fazendo gol muito rápido, Aí você pega a bola, segura um pouco para bater ali os 70 minutos E você está saindo da partida sem estar tomando ban. Mas você pode também estar sendo rebaixado tomando banimento. Desde que você não faça muitas vezes, né? Porque o tempo só vai aumentando. Então o primeiro quit você não recebe ban. Já quando você quita pela segunda vez é 5 minutos. Pela terceira vez é 10 minutos. Até aí está tranquilo. Pela quarta vez é 15 minutos. Está tranquilo também. Pela quinta vez é 20 minutos. Pela sétima vez é 30 minutos. E depois disso eu não aconselho mais você a ficar quitando. Porque depois vai ser de 1 hora. E depois vai só aumentando 2 horas e por aí vai. Então esse segundo dia vai ser apenas para você ficar sendo rebaixado. Com isso você vai ganhar aí um total de 9 diamantes sendo rebaixado. Você vai ganhar 3 diamantes por ser rebaixado da quinta para a sexta. Mais 3 por ser rebaixado da sexta para a sétima. Mais 3 por ser rebaixado da sétima para a oitava divisão. Lembre-se também de que no primeiro dia você deve fazer as missões diárias. As missões diárias são bem fáceis. Então aconselho vocês a fazerem elas para estar conseguindo aí os 8 diamantes diariamente. Já no segundo dia como você só vai ficar quitando. Você não vai conseguir fazer as missões diárias. Então só no primeiro dia que você vai conseguir fazer. Com isso vai somar um total aí de 93 diamantes que você consegue subindo de divisões no primeiro dia. Mais 8 diamantes que você consegue de diárias totalizando 101 diamantes. Mais 9 diamantes que você vai conseguir quitando aí das divisões totalizando 110 diamantes. Logo você consegue um total de 1650 diamantes por mês no método tradicional. Agora no método mais eficaz você acaba até mesmo ganhando mais diamantes rapaziada. Então é até melhor esse novo método que eu vou ensinar para vocês agora que o parceiro Arthur me ensinou. E esse novo método ele é meio que diferente do método antigo. É um pouco diferente. É meio que ao contrário do método antigo. Método normal né. No método normal você sobe e desce de divisão. E nesse novo método você vai escolher uma divisão para ficar nela. Lembrando sempre rapaziada. Quanto maior a divisão melhores as recompensas. E menos você vai precisar estar quitando. Ah mas como assim eu vou ter que quitar se eu vou continuar na divisão? Vou explicar. Bom eu estou aqui na divisão 6. E como vocês podem ver nessa divisão eu preciso de no mínimo 13 pontos para não ser rebaixado. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar 5 vezes e ganhar as 5 partidas. Vou totalizar 15 pontos para evitar de ser rebaixado nessa divisão. Após eu somar os 15 pontos eu vou estar quitando 4 vezes. Para estar resetando aqui a divisão. Já que eu não vou subir e também não vou descer de divisão. E com isso eu vou estar ganhando 20 diamantes. Com isso você pode estar repetindo aí 3 vezes ao dia a mesma divisão. Ganhando um total de 60 diamantes. E também lembre-se de fazer as diárias. Para totalizar aí 68 diamantes por dia. E em um mês com esse método você consegue 2040 diamantes aqui no DLS. Com esses 2040 diamantes você consegue estar upando aí cerca de 3 jogadores lendários para a full carta preta galera. Então é aquilo que eu disse. O diamante rapaziada ele é demorado para conseguir. Ele é bem demorado. De comparação está aí as minhas moedas e os meus diamantes. Eu tenho apenas 2700 diamantes aqui no jogo. Então rapaziada não achem que é fácil conseguir diamantes. Ele vai demorar bastante tempo. Mas com esses dois métodos vocês conseguem aí facilitar o seu ganho de diamantes aqui no jogo. Mas vale ressaltar também que você não upa os jogadores apenas com os diamantes. Você também usa as moedas para upar os jogadores. E tem vídeo aqui no canal ensinando como ganhar mais de 100 mil moedas por mês aqui no jogo. Vou estar deixando o link aí no primeiro comentário fixado. Juntando as moedas mais os diamantes rapaziada. Você consegue aí upar cerca de 3 jogadores full carta preta com os diamantes. E por volta aí de 6 a 8 jogadores carta preta com as moedas. Gastando as moedas que você conseguir ali no mês. Então seguindo as dicas do vídeo de hoje. E também do vídeo de como ganhar bastante moedas no DLS. Parece que eu vou estar deixando o primeiro comentário fixado para vocês assistirem. Caso vocês ainda não terem assistido. Vocês conseguem aí upar de 9 a 11 jogadores por mês. Full carta preta galera. Ou seja, em 3 ou 4 meses você consegue uma equipe com 40 jogadores full carta preta. Bem fácil e rápido aí no jogo. Se vocês não seguirem essas duas dicas que eu estou dando para vocês. Vai demorar muito tempo. Até mesmo pode demorar mais do que um ano para vocês conseguirem uma equipe carta preta. Então essas dicas são valiosíssimas. Para ter uma ideia tem gente aí que joga desde o DLS 21. E ainda não tem uma equipe full carta preta aqui no jogo. Então é isso rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Se gostaram não se esqueça de deixar o like. Valeu fui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.